A cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. Mais de 13 crianças por hora, uma a cada 5 minutos. No entanto, esses números assustadores podem ser ainda piores, já que apenas 7 em cada 100 casos são denunciados. Ou seja, a chance de uma criança estar sendo abusada neste exato momento enquanto você assiste a esse vídeo, é enorme. Esse é um trauma que vai ser carregado pela vítima para o resto de sua vida. Essa é uma dor incurável. Esse é um crime que deve ser combatido. Segundo a Organização Mundial da Saúde, das 204 milhões de crianças com menos de 18 anos, 9,6% sofrem exploração sexual, 22,9% são vítimas de abuso físico e 29,1% têm danos emocionais. Nós precisamos quebrar o tabu e romper o silêncio. A falta de discussões e a desinformação sobre o assunto está colocando em risco a vida de crianças e adolescentes. O diálogo e a educação são duas armas fundamentais na prevenção deste crime. Os sinais merecem ser observados e não podem ser ignorados. Construa uma rede de confiança. Ofereça orientações. Esteja sempre atento aos comportamentos. E denuncie. Sempre denuncie. Aqui em Jaguariúna estamos todos juntos nessa importante luta em defesa das nossas crianças e dos nossos adolescentes. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jaguariúna, As unidades dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social e o Conselho Tutelar estão de portas abertas para acolher e para dar apoio. Seja a voz de quem foi silenciado, previna, combata, não seja cúmplice, diz que sem.